Eu sou a gata que falta no seu baralho. Meu aniversariante, que escapuliu, mandou beijo pra vocês, mas hoje eu peguei ela de jeito aqui. Eles foram tão fofos, mandaram tantos presentes lindos pra você, não foi amor? Ó, gente, minhas filhas fizeram aqui, ó, uma vela no brigadeiro. Já começou a virada do aniversário, um brinde. Pode vir aqui. Ei, tamo aqui celebrando aniversário, a Rainha Mar, o Alter Ego e as filhinhas da Rainha Mar. Ah, olha que fofas. Vocês viram que eu ganhei uma velinha? Não sei porquê. Olha as peste. Que feno. Gente, ninguém merece isso.